E esse é mais um vídeo de garimpo aqui no canal, gente. Semana passada a gente ficou um pouquinho off porque tiramos uma semana de férias de muitos anos que a gente nunca tinha tirado, né, irmã? A gente tava precisando muito, gente, incluindo obra, trabalho, inclusive, assim, estamos com a Renit atacadíssima por conta da obra. Exatamente, a gente até deu um tempo de ir lá na obra do novo escritório, gente, porque, assim, rinite com poeira não dá certo, então ataca tudo da irmã. É verdade, gente, tá atacadíssima, mas, enfim, nós voltamos e pra voltar com os vídeos, um vídeo que vocês amam, que é o quê? Garimpo, gente. Exatamente, é claro que o garimpo ia vir antes de qualquer vídeo, gente, então, assim, hoje a gente voltou pra grimpar no Bazar da Sebe. Hoje a gente vai tentar mostrar mais direito lá pra vocês, porque é a primeira vez a gente não conseguiu contato com eles pra poder gravar. E aí a gente não sabia quem tava organizando e tudo mais, a gente ficou sem graça de perguntar. Mas hoje a gente já conversou com eles no WhatsApp, já pediu pra gravar. Eles deixaram a gente gravar. Eu vi um banner deles mostrando os preços, que hoje é preço de 1, 2, 3, 4 e 5. Tudo etiquetado, bonitinho, com esses preços. Eu não sei se tem preços um pouco mais caros, a gente vai mostrar pra vocês. A gente vai descobrir agora. E a gente já tá super ansiosa, né, irmã? É, a gente já tá aqui em frente. Como a Gê falou, a gente teve aqui aquele dia. E como a gente gostou, a gente falou assim, não, vamos voltar, vamos pedir permissão. E vamos tentar gravar, assim, bem detalhado pra vocês. Já tô curiosíssima pra garimpar, inclusive já tô olhando ali pro Bazar. Exatamente, então, bora lá? Gente, já chegamos aqui na Sebe, tá? E, ó, a plaquinha do Bazar, toda quarta, de 13 às 17. E vamos entrar lá agora, porque estamos curiosas para começar a garimpar. Bom que a chuva deu uma trégua, então bora lá. Gente, a gente já chegou aqui numa parte, assim, cheia. A gente começa dessa parte aqui, que é a parte dos fundos. Isso. E já chegamos agora. Aqui na parte dos fundos, a gente já chegou garimpando aqui, onde tem uma arara com alguns casacos, alguns blazers. Mostra algum pra gente aí, irmã. Olha, peraí, isso aqui é um conjuntinho, ó. Olha, gente. 12 reais, gente, o conjuntinho. O conjuntinho social, né? O conjuntinho social, olha. Ah, e uma gracinha. Lindo, não é? E aqui também tem já alguns sapatos, que a gente também sempre dá uma olhadinha. Tem, gente, os sapatos, eles tem que olhar, né? Aqui, tá vendo? Sandalinha, 5 reais. Rasteirinha. Então a gente continua olhando, porque a gente também ama olhar aquela parte, ó. Que são calças femininas, né? Olha aqui, irmã, camisa. Ah, gente, muita camisa, né? Pra trabalhar, né? Hoje em dia também tô usando muito camisa, assim, no dia a dia, né? Você coloca um shortinho jeans. Com uma saída de praia. Saída de praia. Inclusive, a gente usou muito na nossa viagem. Foram duas camisas que a gente garimpou. Uma, inclusive, a gente garimpou no armário do Lucas. E a gente usou, assim, super. Super. Bom, gente, aqui também tem peças masculinas, tá? Essa rara toda aqui, perto de onde a gente tá, é masculina. Aqui são as calças masculinas. E aqui são calças femininas, gente. Aqui eu sento e me acabo, porque eu amo olhar. Não tem como. Calça de tecido. Tem calça de tecidinho. E ela separa até pro tamanho, gente. É, olha só, por exemplo, essa que a gente pegou. Tilelé, olha que linda. Tipo mais tilelé. Olha aqui, gente. Tem reláquio com o atraso, ó. Olha, que bacana. Gostei também. Ó, que tá tudo separadinho por tamanho. E, como a gente disse, a maioria das peças já estão com preço. E as que não estão, tem a tabelinha pra consultar, gente. Não tem segredo. Ai, agora eu vou me sentar aqui no chão. Vou me acabar aqui, porque agora eu gosto de olhar. Gente, sentei. E estamos aqui, gente, garimpando as calças. As calças tem que ter paciência, tem que sentar, olhar tudo. Como a gente falou aqui, é separado por tamanho. Então fica bem mais organizado, né? Que você já vai direto no seu tamanho. Essas calças daqui de baixo são calças mais de tecido. Olha essa daqui, irmã. Essa daí, ó, com azul. Essa? Não, tá bem velhinha essa daqui. Ai, a gente fica, olha, é bastante conservação da peça também, gente. Olha. Tem umas aqui bem coloridas, né? E essa daí que você pegou? Qual? Essa de colorino? Não, tá com muito mais baixinho. Temos que olhar bastante. O nosso tamanho aqui deve ser o quê? Uns 40, 42. Gente, olha isso. Que coisa machina, gente. Olha aqui. Que lindo. É a barra de meu calço. Que lindo. É que, gente, tem bastante saia também, né, irmã? Por exemplo. Essa também eu achei uma gacinha. Bonita, né? Só que ela... Parece que alguém veio afunilando ela aqui embaixo, sabe? Então, assim, não teria conserto. Mas ela é da Marisa, tá bem novinha. Tem, tipo, uns gatinhos. 90. Nossa, muitos anos 90. Essa lilás já foi a tarinha. Olha. Gente, olha essa saia lilás. Ela é desse lado? É. Preta de alfaiataria também, tá vendo? Tem muita saia de alfaiataria aqui preta. Muita saia midi. Tem coisa de bebê, gente. Tem coisinha de bebê. Tem uns paninhos aqui, irmã. Você veio pro escritório? Deixa eu dar uma olhadinha. Tem lençol, né? Muito lençol. E aqui é uma parte só de short jeans, gente. A gente tava ali, né, mostrando a saia. E aqui é os shorts, gente. Olha a quantidade de short que tem. Eu vou muito pela cor do jeans, sabe? Ah, eu também. Eu gosto da cor do jeans e eu já sei que tem grandes chances agora. É porque tem uns jeans que são mais verdeados. A gente... Aí, ó. Já gostei. Tipo de alfaiataria, tá vendo? Ele parece ser aquele material, tipo, que estica bastante, sabe? Não. 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 Gente, olha esse daqui. Lindo. Ó. Ai, não sei se vai dar pra mostrar direito. É um short saia. Esse aqui. Uma calça. Vamos tentar a cor. Não. Deixa eu ver. Tem mais... Preto. Esse daqui? Uhum. Preto sempre é a posta certa, né? Tem bermuda. Não tem erro. Só que a bermuda é mais de mãe. Uhum. Gente, e olha só esse cantinho de leve três, pague duas. Já selecionamos algumas aqui bem lindas. Alguns modelinhos bem lindos. Tem muita blusinha. Então, assim, tem que vir procurando blusinha por blusinha com calma. Mas tá vendo? Eles até separaram pro cor. Uma gracinha. Gente, aqui a gente entra. Tem muita coisa pendurada. Tem bastante jeans. Olha essa parte. Tem bastante coisa mesmo, ó. Tem parte masculina. Tem ali dentro. Que é o primeiro lugar que a gente vai ali dentro. Porque ali dentro fica blazer, casacos. Tem essa parte aqui de blusas que a gente vai garimpar. Essa parte aqui também de blusas. Alguns brinquedos. Uns cabides. Gente, olha isso. Que coisa mais linda. Pra quem tem bebê pra decoração. Olha algumas coisinhas. Isso aqui são letras. Olha que lindo. Olha, irmã. Essas letras pra decoração. Ai, que legal. Podia ter dois S. Pois é. É isso que eu tô pensando. É assim, né? S. Ah, não tem. Não tem S. Olha aqui esses dois blusinhas que eu achei muito lindos, né? Olha. Nossa, lindas. Tá muito chave, né? Olha aquela delícia de cachorrinho também. Olha assim, por exemplo. Essa aqui é vermelha. Cinco reais. Cinco reais. Tricozinhos. De velhinho. Dez reais. Essa daqui. Olha essa transpassada. Lintinha, né? Olha essa. Tem essa aqui de cachorrinho também. Tem aquela parte ali de cintos. Os vários cintos. Olha. Olha, isso aí é um lencinho? Não. Esse é o quê? Esse paninho. Parece que é tipo no cabelo. Um pedacinho de pano. E aqui tem... Ali na frente tem umas bolsas, né? Aqui a gente pega também. Saias. Saias que a gente também vai olhar. Vai, gente. Vamos olhar. Aqui tem... Tudo muito organizado. Tem infantil também. O que que é isso? Olha. Isso aqui é um topinho. Acho que tá na categoria A. Olha o que esse macacão. Eu achei ele lindo, esse macacão. Sério. Olha quanto que ele tá. Mas também as meninas aqui são bem tensiosas, né? Se você não tem dúvida em alguma peça, é só perguntar. Comprinhas feitas. Ainda ganhamos balinhas, gente. Adoro. Sério. Fizemos cada garimpo. Que a gente amou. Nem tudo vai ficar pra gente, mas a gente vai dar um spoiler chegando em casa pra vocês. Isso mesmo. E assim, estamos levando duas sacolas e totalizou R$95. Exatamente. E os preços, como a gente disse, são variados. Vai pela tabela de cores. Então, agora bora pra casa. Gente, já chegamos em casa. E assim, qualquer barulho de obra no fundo não reparem porque o vizinho tá em obras, né? Vizinho está em obra. E vamos mostrar as cobrinhas, gente. Lembrando que a gente não selecionou o que vai estar vendo, o que vai ficar pra gente. Vamos mostrar já de uma vez pra vocês. A gente ainda não sabe, né? Depois a gente lava, experimenta, vê o que vai pro brechó, enfim. Ó, vamos lá. Essa é uma luzinha CGC, muito linda. Linda demais, gente. Super vintage e conservada. Olha isso, que amorzinho. Ela é gola alta, listradinha, tá vendo? E como a gente disse, os preços... Ai, gente, a Vivi tá querendo brincar. Como a gente disse, os preços são bem variados lá, né? Isso. Então vai muito pela etiqueta, enfim. Exatamente. Nossa compra, como a gente falou, deu R$95, então... Só pra vocês terem uma opção. Tricôzinho vermelho, que é uma super curinga. Parecida até com o que eu tô usando, né? Até com o que você tá usando. Lindo. Ele tem tipo uns detalhes em preto. Tá novíssimo, gente. Parece que foi comprada até em loja. Amei. Amei, amei, amei. Muito lindo. Esse, gente, é um cardigan maravilhoso. Esse foi até mais caro. Parece do Shein. Foi a peça mais cara esse cardigan. É, parece o da Shein, gente. Olha isso. Tão lindo. Ele é muito lindo. Olha essas cores. E ele é um cardigan mais alongado, sabe? Para melhorar, mais bomba. E é uma modelagem atual também. É uma peça que você vê que é atual, né? Compramos blusinhas com gravatinha que... Amo, não tem erro, né? Que amarra na frente. Não tem erro muito. A gente adora esse estilo de blusinha. A gente sabe que vocês também amam. É uma blusinha que você não precisa de muito pra parecer que tá arrumada com ela, sabe? Exatamente. Gostei bastante. Uma gravatinha. Um shortinho preto. Que eu espero que caiba, né, gente? Porque eu achei ele tão bonitinho. É um shortinho, ó. Ele é um pouquinho godê, né? Porque ele tem aqui, assim, mais larguinho. Muito lindo. Uma blusinha de gola alta. Só que ela tem a manguinha mais princesa, essa blusinha, sabe? Uma manguinha mais princesa. Linda demais, gente. Essa aqui a gente pegou naquela parte das blusinhas dobradas, sabe? Isso. Essa da Marisa também, que tá linda. E ela é de lurex. Olha que tem, irmã. E aqui teve o quê? Aqui teve essas também. Essas daqui. Ó, essa calça é uma coisa nossa, gente, que a gente levou pro bazar. Essa calça é muito linda. Da Mercato. Gente, é uma marca babado, né? É uma calça pantalona. Não sei se, assim, na filmagem vai valorizar tanto ela, mas no corpo ela é perfeita. Incrível. E essa saia minha de laranja super linda, gente. Olha como essa saia incrível. Muito linda. Mente. Sério. Ela parece até conjunto de um cropped, né? Que a gente já pegou lá. Isso. É daquele tecido que estica. Maravilhosa. Amei. 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 Muitas peças. É, como a gente disse, foi R$95,00 nosso total. E assim, peças lindas, gente, com a qualidade maravilhosa. E depois a gente vai ver, né, irmão, o que nós vamos ficar, o que vai pro brechó. Exatamente. Mas é isso. E foi isso, gente. A gente adora o bazar da Sebi. É muito bom. Muito bom. Os preços é muito organizado. Os preços é super acessível, bem belatinho. E a gente adorou. Então é isso. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau.